Presta atenção, vamos ensaiar porque tá chegando o dia do seu psiquiatra que eu marquei pra você O que você tá fazendo com meus óculos, Alex? Eu sou médico psiquiatra, agora eu vou te perguntar as coisas pra ver como é que você tá Viu que eu marquei sua consulta, sua consulta é amanhã Meu Deus, Alex Senhora Aline, como que você tem vivido esses últimos dias da sua vida? Hum, bacana Você tem acordado à noite, Senhora Aline, com sonolência, assim, abrir a porta sem querer ir de casa e tem que sair da noite? A última coisa que eu tô querendo fazer à noite é matar meu marido Hum, pois bem Mas Senhora... É uma história de graça Que cara, eu tô interpretando aqui o cara... Ai, o homem vai ficar igual morto aí Ai, pois bem Pois é, Senhora Aline, eu acho que eu vou ter que receitar um remedinho pra Senhora Remedinho? Que remedinho que você quer rejeitar pra mim? Fala, doutor Alex Que cara, é que eu sou médico, cara, eu tô conversando com você, hein Ah, Fim, fala, doutor Qual remedinho que o senhor está querendo me passar? Aqui, você vai tomar duas injeções BG-Tacil na bunda Ué, mas eu tô com... Eu tô com alguma inflamação, alguma... Eu tô com... Eu pisei no ferrugem? Antitetânica? Presta atenção, porque eu tô conversando um assunto sério Doutor, você não ficou bem de doutor Presta atenção, rapaz É que eu tô falando que eu tô inserido pra você Traste Você vai tomar essas duas injeções em jejum, Senhora Aline Tá, eu posso receitar um, doutor? Não Ribotril Senhora Aline, aqui Pra melhorar esses dias seus de estresse Você vai pagar... Sabe o que que você vai fazer? A senhora vai pagar... Você vai pegar... Seu cartão de crédito E vai pagar... Pro seu marido ficar pescando uma semana Pra ele te desestressar, senhora Aline Oi, senhor doutor Alex Eu falo o que que eu vou fazer com o meu marido Tá entendendo? Eu interno ele e você junto Viu? Doutor Alex É aqui que eu vou pagar a pesca pra ele Seu traste Pensando bem, Senhora Aline Você não tem conserto É só nascendo de novo O teu caso aí é sério, viu? Sai fora, rapaz Se ajeita Para de graça Tira o meu óculos Aqui, não quero médico piscando pra você lá não, viu? Eu tô treinando aqui pra me saber se esse médico piscar pra você Eu te pego, mulher Eu te pego, eu te pego, que ajeita, rapaz